E aí galera do YouTube, beleza? PlayerLost na área e estamos indo para São Petersburgo, cidade grande aqui, olha só, cadê? Tá aqui, você vai direto aí, tá o viado. Nós dirigimos assim, galerinha. Já que não tem trânsito, né? Vamos na contramão mesmo, porra. É lógico, tem que aproveitar. Eu espero que você faça isso. Ok. Vamos deixar o carro aqui na entradinha? Cara, sabe o que a gente precisa? O que ela não te abre? O que? A gente precisa, além de armas, óbvio, a gente precisa também de aí ver se a gente acha bolso de gasolina, às vezes a gente acha galão. Exato, cara. Gasquinha, a gente precisa muito de gasquinha. Porque o combustível aqui vai acabar. Vamos? Podemos sair? Tá só nos finais, bora sair. Tem bombeiro, velho. Tem bombeiro, velho. Tem bombeiro. Nossa, sonho de toda criança andar no carro de bombeiro. Vamos lá, vamos lá, mata esses zumbis. Vou matar esses zumbis, velho. Agora eu quero entrar lá. Ai! Eu não posso, cara. Eu não posso matar. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Táxi! Merda, merda. Vai, vai, vai. Pra onde, meu filho? Pra onde quer aí? Vai, fala pra mim, vai. É, só mata quem zumbis fazendo favor. Ah, pode ser eu, hein. Tem que falar que eu mexo antes. Senta aqui sempre, tô mais barato. Ó, nada de preconceito, hein. Ó. Cadê, velho? Pera aí, essa... O ruim... Um pouquinho negativo aqui, galera. É a calçada, velho. Vocês perceberam que toda vez que eu entro na calçada, o carro quer dar uma zumbidinha escrota pra capotar. Nossa, cara, tá bem bugado isso aqui. Peguei um só. Ih, o combustível, cara. Cuidado, hein. 8%, 8%. Não posso matar, menos um pouco. Que merda, hein. Carro do bombeiro aí, dá perna. 9%. Tem flare aqui. Vamos rotear essa porra aqui. Rouba tudo que tem. Rouba, 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 rouba. BR que porra. Opa, tem coisa ali, ó. Que que é aquilo? Olha lá. Candy bar. Que é barrinha de... De doce. Ah, é candy, é candy, é candy bar. Não me decepcione, por favor. Oi! Que que é aquilo ali? Que que é aquilo ali? Ah, tem um posto ali, tem um posto ali, tem um posto ali. Ali a casa. Esse vermelho ali da janela vermelha? Isso. Vai dar um cortinho de papo também. É. É. Faleceu. Ae. Faleceu. Beleza. Que que é... Oh, tem uma fonte ali, vou ver se tem alguma coisa lá. Olha lá no posto, que que tem lá. Acho que não. Eu vou olhar lá no posto, vou olhar lá no posto. Olha lá. Olha lá. E não é muita, mas tem. Não, acho que não tem nada aqui não. Por que que eu não tomava água dessa fonte ali? Nem água tem, pra você ter ideia. Porra, pelo amor de... Eita fusão. O que? Ai cara, deu uma travada aqui. Oi, que que foi? No, mano. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha o que eu achei. 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 Peraí, peraí que eu tô na espreita. Não informa, não informa. Eu tenho que pegar na minha mão, né? Equipa na sua mão. É. Equipa na mão. É zero por cento. Mas tem as bombas, não tem? Tem a bomba. Ai caralho. Tem zumbi mecânico aqui. Mecânico dá as coisas, hein? Mecânico dá... Não, mano. Cara, cê sabe o que cê me lembrou? Tá muito divertido. Tá muito divertido. Ah, para. Não, não. Vem que o Jair é o meu lado. Jair. É essa peça aqui que cê queria? Opa, achei mais um gasquinho. Aonde, menino? Onde é que cê tá achando isso tudo? Opa, tô num posto aqui, porra. Na outra parte. A parte... Verde aqui? O verde, é. Cadê você? Aqui no cantinho, cara. Aqui, ó. Cadê você? Ahn? Pegou? Tá aqui dentro, aqui. Peguei já. Abastece o seu ring, tá? Tá. Não, velho. Vai dar uma vida bastante. Cê acha? Você dá. Deixa eu ver. O meu tá abastecido. Nossa, dormindo. Que vazio, mano. Pera aí, eu vou comer cola. Engerir cola. Vamos lá. Vai lá, moleque da Cracolândia. Eita, cuzão! Nossa, fiquei doidão. Pessoal deve tá achando que isso aqui é efeito do vídeo que eu pus, mas não é efeito. Aí voltou normal, tá vendo, galera? Isso não é efeito de vídeo, não. É do jogo mesmo. Gente, que doidão. Só mais uma colinha aqui. Só pra ficar mais doido. Só mais um pouquinho. Eita, porra. Cara em pó. O cara gosta desse espado. Vale pra ficar usando isso, velho. Só mais um pouquinho. Pera aí. Mó... Mó brisa, velho. Hã? Mó brisa, mano. Mó brisa. Mó brisa, mano. Mó brisa. Mó brisa, carai. Mó brisa. Mó brisa. O rapaz. Eita, tem escudo explode. Tem que, tem que, tem que, tem que. Mó e essa descida aqui? Isso dá... Eu ouvi dizer que isso dá no campo dos trabalhadores chineses escravos. Lá do outro lado, na China. Ih, cuzão. Cuidado pra você não cair Tá ligado? Eu acho que tem uma lanterna, cara Eu tenho uma Ah, melhor não Melhor não arriscar É curioso Esse aqui que é o O restaurante? Não, o restaurante é um rosa Vai lá, ou escola Ah, vamos restaurar a chão Ih, rapaz Tem um cachorrinho Arrasta pelo chão Aqui tem coisa Pode ter do outro lado Atrás, eu vou olhar aqui Com certeza, aí, achei Sopa Sopa de galinha Sopa pra nós Sopa pra nós Ah, achei mais, cara, nossa Tá tudo lá de trás O que eu achei? Coconut Coconut O que é coconut? É, eu acho que é coco, né? Não, co-co-co-watch Não, é coconut Mesmo Acho que é cacau, né? Você tá dando pro vídeo Essas coisas? Acho que não, né? Não, deixa eu ver aqui Como é que tá É que tem uns milhão de Experiência já Eu vou aumentar essa vitalidade aqui Eu vou aumentar essa vitalidade aqui Já mantei a minha Bicadinha também Ah, deixa eu ver A livraria Eu não sei que pena livraria Caralho, essa chinesa tá cheia de livraria E morreu Não, é Sabe o que é o mais engraçado disso tudo? Tipo Tem um apocalipse zumbi Que Todo mundo morreu Virou zumbi As casas Fizeram a limpa Não tem mais nada Mas o livro Ninguém quer Você vê que Pratileira de livros Tá tudo cheio E o livro é interessante, cara De um apocalipse zumbi Dá pra você fazer fogueira Essas paradas Nossa A gente pensa que era falar Que o livro é interessante Pra poder ler Pra pegar um pouco de cultura Não, é interessante fazer fogueira É Você tem comida aí não, cara? Você quer uma comida? Eu quero Não Ah, então Chega aí Puta merda Tem uma Delícia aqui, ó Rapá, puta É, tá foda Acho que a gente deve ir pra outra cidade Porque essa daqui não está dando lucro Acho que a gente deveria ir lá Porque era fazenda Tom's que farme Tom's? Tom's que farme? Tom's que farme Tom, vamos lá na altura E quiser correr, então Até nosso carro? Até nosso carro E Vamos abastecer E no próximo episódio Vamos para Tom's que farme Ah, cara Eu entendi agora Porque tem noites que eles não ficam com a luz a vermelho Por quê? Eles só ficam com a luz a vermelho Na noite de lua cheia É mesmo Faz sentido Olha lá A lua está cheia Subiu até uma mensagem aqui pra mim Aqui, ó A luz a vermelho Subiu? Você está com o símbolo branco No seu trato aí do HUD? Aham A luz a vermelho A luz a vermelho Ficaram normal E a lua não estava cheia E eles Quando estão na lua cheia Ficam muito mais violentos Eles ficam mais Eles conseguem ter uma visão Mais ampliada da gente Sem gente fazer barulho A gente pode estar andando agachado A nossa carroça está ali A nossa picape Deixa eu abastecer ela aqui Vamos abastecer ela aqui Então é isso, galera Estamos chegando aqui ao final de mais episódios Se você curtiu Já deixa seu like aí no vídeo Se não é inscrito Se inscreva no canal Pra não perder notificação De nenhum vídeo mais E não esqueça de compartilhar esse vídeo Com seus amigos Que isso ajuda demais na divulgação Cara, olhando daqui Você acessando o inventário Fica muito estranho Parece que você está mexendo lá embaixo Ai, cara Então é isso aí, galera Falou Até o próximo vídeo E Fui Falou Dá um tchauzinho maroto aí Vai, vai Não pode esquecer o tchauzinho maroto Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Fui Agora sim Bye Fui Linha Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma